Olá, diretamente do Salão Nobre da Câmara Federal, dentro de estantes, participarei da primeira reunião da Comissão de Estudo Estratégico para o Desenvolvimento do País. Estou aqui para representar o Sindicato Apeoc, a Frente Norte e Nordeste, para trazer propostas para nós avançarmos na educação. E a principal proposta é garantir a regulamentação do pré-sal para garantir financiamento maior e melhor para a nossa educação, garantindo a valorização da nossa carreira, dos profissionais de educação e investimento na escola pública. Estamos aqui a convite, honrados, para fazer o debate e avançar na educação.